Um bangalô, com a rima do canto da cidade Um grande povo, para completar minha felicidade Banchar, coerir, a cair, a cair, a cair A inspiração de uma boca de mim, meu amor É do interior, a alegoridade é a nossa amor A alegoridade é a cair, a hoje é o nosso amor Banchar, coerir, a cair, a cair, a cair, a cair Uma alegoridade de viver só A mamãe bella, a cair de redondinho Música